Mas ninguém sabe que funciona, só funcionou quando acabou o primeiro que foi vencedor, né? Eu venci o Lucas, que é o Lucas. Já te botou como fofoqueiro. O Lucas? Ah, não, eu sei. Nesse sentido, entendeu? Essa bocona do saco alçou. Ah, pelo menos o movimento do jogo, né? É, tem uma função, né? Tem uma função. Agora depende, né? Se for alguém que joga assim, ó, peraí, deixa eu dar uma regada. Você já passou os inseticida para espantar os insetos? Já. Então, o jogo de planta também funciona, né? Até certo ponto, sim. Mas você já escolheu o seu nome? Podia colocar girassol. Galera, acho que eu não tenho posicionamento aqui dentro, que eu não tomo frente, porque eu não tenho briga com ninguém. Mas várias outras pessoas também não têm briga com ninguém, que tá na mesma situação que a minha. E só eu fico recebendo aqui mão de planta lá. E é isso aí, mano. Na hora que eu explodir, é isso aí. Vai ser igual o Raquel lá que o caldo entorna. Galera, vamos falar uma coisa? Chofano foi o quê? Tirou umas férias do trabalho e falou, vou ficar ali uns dias do Big Brother, de boa. Vou quebrar o pé, assim, só para não me posicionar. Foi top. Já botou seu inseticida? Eu acho que ele fez o que muita gente gostaria de falar diretamente para ela, né? Tadinha. Tadinha, mas assim... É o pé, não é o pé. Eu vi gente falando que... Não é o pé. Não é o pé. Mas tá com a boca ótima. Eu acho que murchou ela, sabe? Aquilo que você tá falando é personalidade, cara. Não murchou, não, Ana. Não murchou. Ela é assim, ela não se encontrou no jogo. Eu acho tão broxante, coitada. Não pode fazer prova. Mas você não acha... Pode? Algumas podem. Mas você pode falar, você pode conversar, você pode interagir. Você pode fazer tanta coisa, cara. Como é que na festa ali ela tá animadinha, entendeu? Você acha, sinceramente, que ela tá achando ruim? Ela não tá sendo votada e tal. Ela tá passando assim, ali de baixo por baixo e tal. Claro que tem coisas que ela vai ficar triste. Não fazer prova é péssimo. Não vai poder participar da liderança. Não pode fazer prova, então você não pega o líder. Mais uma semana, meu pé não melhorou. Ah, mas isso não te impossibilita de você ter trocas ali com a galera. É. De se envolver em treta, de querer... Eu acho que o fato dela estar na situação que ela tá deveria dar mais ânimo e mais gás ainda pra ela querer aparecer. Pra ela querer jogar cada vez mais. Só que ela não joga, cara. Infelizmente, ela tá fazendo certas atitudes bem chatas com o Davi. É. Que caiu na boca do povo. O povo gosta do Davi e aí ela vai lá e indica só com ele. Faz pequenas coisinhas que aparecem. Mas aí ela vai com a manada. Ela vai com a manada, como a gente falou. Ela vai com a manada, mas o foco tá nela. Quando ela faz uma coisinha contra o Davi, o povo vê e aí pega mais desgosto por ela. Desgosto porque é sem personalidade, gente. É total. Não é dela. Ela vê uma movimentação do pessoal da casa. O Davi esquecendo o nome dela. Foi uma das melhores cenas desse programa. Foi o Davi... A gente... Mas você é... É... Desculpa. Esqueço. Eu ia chamar de Raquel, não é? A gente esquece também. Giovanna. Do nada. Giovanna é uma, gente, que poderia estar no lugar do Marcos. É. Entendeu? É. Seria um bom paredão. Porque seria um paredão assim. Vários paredões que poderiam ser montados se eles fossem mais inteligentes. Poderiam. Mas vocês não concordam também que o programa tá indo bem na questão de eliminações? Não, eu acho. Eu acho que tá indo muito bem. A gente tá perdendo grandes personagens, assim. Todo mundo tem um... Uma possível, né? História, um bom momento ali que pode ser lembrado. Mas... Acho que até agora a gente não perdeu... A gente perderia se fosse a Fernanda. Personagens importantes. Se a Fernanda não tivesse ganho bate e volta e ela estivesse no paredão, eu ia ficar muito triste. Verdade. Gosto da Fernanda. Gostei de ser amiga. Enfim, não curto muito as coisas que ela faz ali. Mas acho ela uma excelente participante. A gente ia perder uma... Personagem excelente. Ótimo. Excelente pra movimentar, pra ter enredo, pra ser antagonista, como a gente tá falando que ela é. Então, acho que a gente perderia muito. E bater de frente, né? E bater de frente contra as pessoas que o público também não tem... Gosta e desgosta. Tipo a Bia. A Bia tem uma grande parte do público que gosta e tem uma outra parte que também não atura a Bia. Quem é que bate de frente? Fernanda. Fernanda cresce. É, cresce. Fernanda sabe ir pra cima. Pra mim, a pessoa que mais sabe tretar na casa é a Fernanda. É.